Música Tá cansando isso aí mano, chega? Ah, cala a boca Hey, hey galera, Felps falando E bem-vindos ao meu canal, tirei Turmoil está de volta E caso você não conheça É um jogo de upgrades, só pra situar Que upgrades é gostoso, uma progressão da hora Onde você começa com nada, um lixo Você vai comprando, vai completando, vai comprando Você vai fazendo o que? Dinheiro, é foda Abre a lista pra Turmoil inteira, tá aí na descrição Mais Turmoil, ou clicando aqui no izinho Você também confere toda a série Mas você já conhece, então vamos lá Ricardo, Daisy, Joshua, Blank, vai tomar Dicas foram dadas para minha pessoa No último episódio, e falaram que é melhor Dar upgrades de encanamento Pra puxar mais petróleo, mas Eu acho que as células das topeiras Eu acho que é mais da hora, por quê? Porque eu uso muito a topeira, topeira, eu amo topeira Então eu vou pegar isso aqui, ou eu pego o negócio de diamante Tudo bem que eu nunca achei diamante em si Eu não deixei de pegar diamante, mas E se nessa eu achar diamante? Aí eu vou falar Ah, mas eu não tenho a topeira que pega diamante Não, eu não vou Eu vou, célula Vamos aqui também fazer a auditoria de terra Vamos ver onde tem uma, um, aqui Aqui é um, vamos pegar, vamos pegar de mim SACO! Tá, estão chutando uns lugares longe Eu vou aqui no canto também, dane-se Isso, beleza Por 3 mil, o da direita Vai ficar acima de 90 o ano inteiro A próxima jornada inteira Isso é bom, isso é muito bom Eu vou pegar isso aqui Só porque eu nunca peguei antes E vamos lá, Jill! Nossa, já começa ali na esquerda 1,12 Na direita 0,90 Dessa vez eu vou começar a falar Pra qual eu tô vendendo Pra não ficar tendo que dar um zoom fudinho Na hora da edição Mas o que eu vou fazer? Já vou colocar um dauser aqui Uma topeira desse lado Um silo aqui no meio Cavalo, cavalo Tá, a topeira tá começando a pegar ali no cantinho Na direita Tamo ali aos poucos Opa, achou ali? Eu vou puxar aqui Porque vai que é no comecinho Desce Errei! Vai mais pra baixo então Boa, aqui, aqui Já vende pra cá Porque ali tá bom Já começa vendendo Tá vendendo, tá vendendo Vamos ver se eu chego alguma coisa Aqui ó, ó meu mouse Aqui deve ter alguma coisa Vende pra direita Aproveita que tá acima de 90 o tempo todo Ai meu Deus, vai espirrar Não! Não espirra Aqui parece ter alguma coisa Vai Acertei Acertei! Meu Deus! Vende pra direita E vamos pegar mais o quê? Isso mesmo Nossa, olha o que eu achei ali, gente Mais um Podia puxar pra cá, né? Eu podia Fiz! Não fiz! Aê! Eu sou burro Porque dá pra utilizar o final de um Pra puxar o do outro também Mas não Eu sou Eu não faço isso Já acabou esse aqui? Opa, achou aqui também Mas já tô pegando desse aí, fio Você me avisou desse Eu tenho mais pra baixo Tem outro aqui Eu vou tacar uma topeira ali Vamos ver Tem um monte de topeira Tá tudo buraquinho Por que eu tô vendendo pra esse? Esquerda, esquerda, esquerda 1,16 Meu Deus do céu Vende pra lá, gente Será que fica travado em 0,90? Eita, e nunca sobe disso? Parece que sim Ah, é ali então Vem pra cá então Não tem a pedra Não tem a pedra Mer Boa Aê, achei mais um pouquinho E nada aqui da direita Esse aqui tá sem uso completamente Vou colocar mais um Dowser Vai que ele acha alguma coisa aí, né, gente? Acha aí, fiote Ai, caralho Vou achar Ai, meu Deus Eu tô vendendo pra cá ainda Que porri É, eu não achei porra nenhuma Falou aí É, ele não achou nada Ele não achou nada Será que tem mais alguma coisa? Vou tentar a sorte aqui Só um, só uma coisinha Vou Nada É ele Aqui Aqui tem alguma coisa Aqui tem alguma coisa Nossa, mas tem pedra pra cacete Olha, tem bastante petróleo ali ainda Vamos ver se vai achar pedra Nossa, eles tão sem lugar pra colocar Achou pedra Vende Vai, uns 13 Fica vendendo Pronto Boa Achei mais um pouquinho Quero secar essa porra Topeira melhor coisa Você quer achar Petróleo? Taca uma topeira no chinal Não faz isso, não A esquerdinha tá começando a subir Deixa eu vender pra cá Não, vou esperar um pouquinho Espera um pouquinho Calma, volta Volta, calma Agora sim Vende aí É, realmente Eu não achei mais nada Estamos em agosto Eu não tô achando mais nenhuma bordinha De onde pode ter petróleo Ih, acabou Esse aqui também acabou Tá aqui Será que dá pra puxar pra cá? Aproveita Eu quero tentar limpar tudo daqui 26 mil? Nossa, tem muito aqui Cano mais grosso Será que consigo? Vou fazer isso aqui Comprar esse daqui Beleza Eu quero tentar limpar Foda-se que eu vou gastar um pouco mais de dinheiro Para de vender Por que vocês tão vendendo ainda seus trouxas pra esquerda? É, não vai dar tempo, não vai dar tempo Vou tentar Vai, caralho, dá tempo Vou vender pra direita ali Por que tá 0,90 Tô com 25 mil 26 Puxa, vai, por favor Duro que não tá descendo nada Olha aqui, tá completamente cheio de petróleo ainda Nossa, da onde vem tanto petróleo? Meu Deus, eu tô puxando ali Não desce Ah, começou a descer Vou apertar X Vamos acelerar Por que não tem mais o que fazer mesmo Será que eu vou conseguir esgotar? Meu Deus do céu Vai, só vende aqui Último mês Não consigo Meu Deus, qual que é o tamanho disso aqui? Ai, acabou Tenta vender tudo Tá acabando Tá acabando Será que eu vou até que... 35 mil Eu vou conseguir terminar antes do final de dezembro Só vende tudo Foi Acabou? Não, tem o cara levando ainda Vai logo, cara Vendeu? Acabou Parei Tinha um diamante, mas eu peguei tudo Peguei tudo, vendi tudo, mas tinha um diamante Mas eu não achei ele Então, não me sinto tão mal Belos gráficos Gente, que gráficos Eu fui o que... Nossa, ganhei muita gra... Meu Deus do céu Car... Ricardo Eu tenho um anúncio para fazer Logo, logo eu vou sair de ser prefeito Meu sucessor vai ser o que mais tiver partes da cidade Que eu vou gradualmente vendendo na audição dessas partes Ou seja, ele vai começar a vender porcentagem da cidade Então quem mais comprar essas porcentagens vai ser o novo prefeito E eu quero ser... Cadê? Aqui, audição de estoque O que que é? Eu não lembro Vamos ver Eu quero ser muito prefeito O que que é? O que que eu faço? Eu não sei Começar Comprar Comprar Eu paguei que é 18 mil Não Eu não sabia que era assim Eu tenho 2% Eu não sabia que era assim Vamos para a auditoria de terras Tá, olha aqui O meu era muito bom Vou aqui do meu ladinho Onde eu tava antes Ah, perfeito Perfeito Estou com 21 mil Eu preciso de 2 mil para entrar para cavar Eu vou pegar emprestado mil Comprar um negócio de diamante Porque vai saber Sobrou 2 mil Nossa, vai cavar meu dinheiro Estou com 52 dinheiros Douser Topeira Cavalo Cavalo Opa Vamos tacar aqui, ó Aqui no meio Vamos ver se é Putz O cara é muito bom Vende para a direita já ali Tem um aqui embaixo também Ah, não estou sem grana? Agora estou com grana Vai lá Mais o que? Cavalo Nossa, aquele ali é gigante Nossa, eu peguei um bom aqui Vende para a esquerda Porque a esquerda está 1,20 Ah, achei o outro já Não dá para puxar esse aqui direto para cá Ainda não tenho dinheiro Topeira é a melhor coisa Vai, tô Ah, mas tem pedra ali, hein Vende para a direita Vai Vamos ver se eu dou upgrade Vou para lá Vou Fura pedra Não há pedras no caminho Para quando se tem tope Petróleo Nossa, achei outro aqui ainda por cima Meu Deus Ah, mas eu não tenho negócio de dividir um cano em dois Mesmo coisinha puxar dois Eu não tenho ainda Então eu vou ter que realmente Colocar outro Rig O que é esse bagulho que puxa o petróleo? Ah, melhor explicação Ele para a esquerda Esquerdinha Vamos Eu coloquei o negócio para furar pedra Porque eu acho que tem uma pedrinha aqui, hein Se não tiver Foda Ah, dane-se Só gastei dinheiro à toa Tô só fazendo graninha Só fazendo graninha Tomo com 9 mil já em junho Eu acho que esse aqui vai começar a perder Vai começar a acabar Vou chutar sorte Eu chutei o filha da p... Ih, acabou o do meio Vou colocar um Dowser Vamos ver se ele acha alguma coisa Porque vai que tem algum pequenininho Que a topeira não pegou Bom, posso acabar antes da hora, né? Mas é que eu não sei Vai que tem mais um pouquinho Vamos colocar umas topeira Chute Aê, porra Vai Nossa, finalmente Diamante É a dança do diamante Isso aí Vai, topeirinha Eu preciso chutar mais assim Vou chutar você Vai, topeirinha Vai Vai Pega Isso O que acontece? Agora você pegou um diamante Se o tempo estiver acabando Você clica no diamante Para ter um pouco mais de tempo Ah, entendi Então o diamante serve para isso Ou para a gente vender Mas eu acho que acabou Os lugares de petróleo mesmo Não tem mais Vou esperar esgotar isso aqui E vamos acabar Vamos mais rápido Aí, vai Esgota, pelo amor de Deus Já acabou aqui embaixo Por que que tá puxando ainda? Aê, esgotou Só vende aí Fica todo mundo paradinho Ah, acabou Vamos ver se tinha mais alguma coisa Não tinha Isso Peguei Nossa, todo o petróleo Vendi todo o petróleo E saí mais cedo 31 mil Gráficos lindos Vamos ver aqui quem ganhou mais Ah Quem que você acha? Eu tenho um diamante 2% Da cidade Vamos comprar mais um pedacinho Vamos ver aqui 48 mil Para ter 1%? Eu não tenho esse dinheiro Clica Parei Quanto que eu dei? Eu dei 30 mil? Não! É isso que acontece Quando você não sabe Como funciona o negócio Pega emprestado aqui 4 mil Não tem que ir na auditoria Eu vou clicar aqui O cara vou pegar meu? Não vai Não pega Isso Não pegaram E mais 2 mil para entrar Meu Deus do céu Que lixo Mas vamos Vamos Respira fundo Felps Você Tem 3% na cidade Aí achou Vem aqui Taca aqui no meio Por favor Acha de primeira Não achou Ele não achou de primeira Então acha de Ele achou uma Meu Deus Tá aqui Tá aqui Vai Isso Vai dar upgrade aqui Dane-se Parece ser grande A crosta é bem grande Então quanto maior a crosta Maior o negócio Para que eu entendi Nossa Tô vendendo para a direita Ali Tô pegando uma graninha E topeira E cavalinho Ai ô silver Topeiras como fazem um belo trabalho Já pegaram aqui Mas eu acho que vai ter pedra No meio do caminho Então eu acho que eu vou comprar Não Não vai dar para comprar Porque Ai meu Deus Achou pedra Tem que vender gente Vem Sobe o preço Vai vende um pouquinho Para a esquerda Porque tá 68 69 Puxa ali Vende tudo aqui para a esquerda Porque agora Cresceu bastante Subiu bastante Nossa Achei mais ali Ai que gostosinho Já vem para cá também Eu não sei se coloca o outro Porque Tendo dois Dá para puxar mais petróleo Ao mesmo tempo No mesmo instante Mas um só Você poupa Você poupa grana Que que é isso? Você tá brincando comigo Que eu peguei Eu peguei de Sem querer? Eu taquei só Topeira ali aleatoriamente Nossa Por que eu tô vendendo para cá? Que burro Eu esqueço Que eu tô vendendo Tá Aqui eu vou tacar outro Aqui Joga aqui Com o drill Dessa vez Tá bem ruim mesmo Tá Tá horrível Não sei se vocês perceberam Porque o preço Tá muito baixo E eu não acho petróleo Pelo que parece É que a esquerdinha Tá subindo bem Vamos vender tudo para lá Já tá mais que 90 Já tá valendo Não vou ficar esperando um Agora sim Agora sim Finalmente Vamos colocar umas topeirinha Opa Mais um Dessa vez eu vou colocar outro Vem até aqui E daqui Junta aqui Já puxa tudo ao mesmo tempo Já faz um bem bolado E eu tava vendendo por 50 De novo Esse é o felps que vocês conhecem Não presta atenção O cara é louco Opa Mais um Um pouquinho aqui Vai para lá também Uma coisa que eu esqueci mesmo De ver Era se dava para vender o diamante Não precisava ter pego Empréstimo Eu tô todo louco hoje gente Nossa Lotou tudo Pera Aqui tá subindo Dá uma vendida aqui Dá uma vendida de leve Dá uma vendida de leve não Vende tudo Vai 1 de outubro Eu achei um diamante Pelo menos isso Vai da esquerda Vai para a direita Eu acho que em novembro Não dá para guardar Para vender depois não Melhor vender tudo Tá Acabou aqui Só tem esse do meio E esses doisinho Não tem muito o que fazer Vamos meter um x aqui Tá Falta só esses dois mesmo Tá Pera Outra maior Vende para lá Ai acabou Nossa Será que vai conseguir acabar Vai ser em cima da hora Porque esse aqui Tá Pouquinho É o cano Ai acabou Vende Vai Stop Tinha mais Não tinha Yes Consegui tudo 21 mil Porque né Tinha ali 5 mil Que eu tive que pagar Para o banco De empresa Gráficos E mais gra Eu fui o primeiro Mesmo na bosta Eu sou o primeiro Tô com dois diamantes Vamos ver Como que dá para vender Isso aqui Banco Diamantes 3 e 500 Cada Vende Vende Tá Dessa vez Eu não vou fazer A parte da cidade Porque eu gastei Todo o meu Próximo episódio De Turmóio Espero que vocês Tenham curtido Esse episódio Pisamos na bola Pisamos Mas estamos Na sua frente Mesmo assim Com 3% Da divisão Da cidade E vamos ver Se a gente se torna Prefeito Mas achamos diamante O que é muito foda Mas muito obrigado Pela avaliação No vídeo Que é assim Que eu vejo Se vocês querem Mais episódios Se a gente continua Essa série Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Para receber os novos vídeos Minhas redes sociais Estão aí na descrição Twitter Snapchat Facebook Que são as três principais Me segue lá Me curte a página Faz tudo Muito obrigado a todos E fui Música Música